Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili, vamos assistir aqui um vídeo do Você Sabia? Que são 7 mensagens subliminares em filmes da Disney. Então antes de começar, já desce ali, já clica para se inscrever, porque só os inscritos mais fodas deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo. E se você ainda não me segue no meu canal da Twitch, você tá perdendo as lives que rola lá todos os dias. Então sério, segue lá pra não perder, porque tá sendo muito da hora jogar e interagir com vocês, tá sendo muito legal. Procura lá por Kili BR, do jeito que tá aparecendo aí na tela. E vamos começar em 3, 2 e 1. Quem nunca assistiu algum desenho ou filme da Disney? Adoro. Mas você sabia que a maioria dos filmes da Disney possuem mensagens subliminares e ocultas? Imagens inapropriadas e palavras sexuais que aparecem de formas disfarçadas. Então se prepare, porque hoje vamos mostrar 7 mensagens subliminares encontradas em filmes da Disney. Mas antes, se você é um fodinha, vai deixando logo seu joinha. E se você não é um fodinha, arrasta a tela um pouquinho pra baixo e clica nesse botãozinho. Se inscrever, se inscrever. Ative o sininho também pra não perder os vídeos todos os dias. É isso aí, então... Todos os dias aqui também. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Você com certeza já conhece alguma mensagem subliminar, já viu em algum vídeo. Mensagem subliminar, pra quem não sabe, são aquelas mensagens que aparecem em algum desenho ou filme. Com certeza você deve conhecer algumas mensagens de alguns clássicos da Disney, famosas, né? Que rodaram a internet inteira. A gente vai falar de 7, mas existem trilhões. Vários, são coisas que parecem no fundo, sabe? Em um frame, passam rápidas. Ou até mesmo uma cena com duplo sentido. Que você não percebe, mas que tá querendo dizer alguma coisa. Quando é criança, não é ruim, né? Bolinhas Talandesas. A primeira mensagem que vamos falar apareceu em Cinderela, um filme de 1950. Não sei se vocês lembram, mas tem uma cena que aparece em dois ratinhos, Jacks e Gus. Muitos não perceberam, mas rola uma parada meio estranha entre eles. Eles estão tentando recolher as miçangas de um colar quebrado, juntando as bolinhas. Jack coloca as bolinhas no rabo do outro rato. Ele coloca no raminho? Não é nem. Ele coloca uma, duas, três, e de repente voltam só duas. Uai, onde foi parar a primeira bolinha? Será que ela entrou em algum lugar? E pra piorar, o que revela alguma coisa na cena é a cara que o ratinho Gus faz. Suspeita, né? Olha que cara é essa aí, ó. Ele pega, mano, que a bolinha tá escondida em algum lugar. Pra quem não entendeu, essa é uma referência clara às bolinhas tailandesas, que é utilizada aí pra... Um brinquedo sexual. Um brinquedo sexual, né? Pra você se... Mano, tu é errado. Pra quem quiser mexer com as bolinhas. Em sexto lugar, padre de madeira dura. No filme famoso A Pequena Sereia, tem uma cena que não deveria ser feita para um desenho infantil. Em um momento do filme, temos o casamento de Úrsula. Todo mundo arrumado, vestido pro casamento. E aí tem o padre também, né? O padre tá lá, fazendo a missa. Só que aí... Acontece uma coisa que o padre que eu acho que não deveria acontecer enquanto o padre tá fazendo a missa. Né? É. Na cena, galera, é possível ver um pouco de elevação embaixo da barriga. Alguma coisa aparecendo. É, não sair ali. É, animado. Tá mais animado que os noivos. E essa elevação aparece bem num lugar suspeito, né? Ó, assista você mesmo. Mano. Fala aí o que você acha que é isso. O que você acha que é isso, amigo? É vermes na barriga. É vermes? E aí, o que você entendeu dessa cena? Será que o padre teve um levantamento durante o casamento? Bom, eu acho que é coisa errada mesmo. Mas segundo a produtora de Pequena Sereia, falou que aquilo ali era o joelho. Era o joelho dele. Era o joelho? Que joelho, pô. Que joelho esquisito. Em quinto lugar, Jessica Rabbit. Esse desenho já é meio sensual e erótico. Muitos marmanjos gostam desse filme. Não é só por isso, porque na verdade tem uma cena que passa um pouco dos... Com certeza. Dos limites. Passa assim, passa muito rápido. É. E também passa uma coisa que não deveria passar, entendeu? Durante o filme, Jessica Rabbit se envolve em uma batida de carro. E durante a batida, ela é arremessada pra fora do carro. Tipo, voando mesmo, né? Girando, pá. Nisso, o seu vestido levanta, pessoal. E dá pra ver que debaixo da saia... Não tem... Nada! Na verdade, tem uma coisa ali, né? Tem uma coisinha, né? Sim, galera. Supostamente, ela está sem calcinha. Não se sabe ao certo se a intenção do produtor foi intencional, de parecer um frame ali muito rápido. Ou se foi um desenho que, na verdade, né? Eles faltaram desenhar, na real. Faltou o desenho, é. Isso. Foi fazer o movimento dela e aí desenhou ela com a perna, mexendo as pernas. Mas... Não... Pra mostrar... A parada. A parada. Mas só pra, tipo... Pelo movimento. Movimento, entendeu? Mas podia ter colocado uma calcinha, né, meu amigo? É. Um negócio pra tampar. Tá desenhando a parada. Um negócio assim, só tampando. Quarto lugar. Hércules. É bizarro. Até mesmo o Hércules não ficou de fora desse vídeo. Em uma das cenas do filme, o cavalo Pegasus dá uma patada bem forte na cabeça de um outro personagem. A pancada que ele dá é tão forte que a ferradura até chega a sair. E também nasce um galo na cabeça do cara. O problema mesmo, pessoal, vocês vão ver. Dá uma olhadinha nesse galo aí. Sim. Parece mais o quê que... Bem esquisito, né? O galo é quando o... Já tá grande. É. Então é um pinto isso. Eu não sei muito bem o que eles queriam representar aí com essa pancada. O galo crescendo e a ferradura ali no meio. Não sei. Não sei. Mas não ficou. Estranho, né? Não ficou. Não gostei, não. Mas pior que a coisa das vezes você precisa. Quando bate alguma coisa, cresce aqui e trouxe ali. Ah, essa é boa. Então é story 2. Buzz Lightyear acaba de conhecer a cowgirl, Jessie. Eles estão conversando numa boa, tranquilos. Quando do nada, ela precisa ir embora para resolver algo importante. Ela então dá uns pulos, solta um mortal, pega um carrinho. Vai embora. É legal, né? Bem na louca mesmo. E aí nessa hora o Buzz ficou olhando todo bobo, apaixonado para ela. E acontece uma coisa bem... Opa! Engraçada. Acho que ficou bem claro o que aconteceu aí, né? As asas do Buzz se abriram porque ele ficou emocionado com a Jessie. Outra cena também em Toy Story é essa daqui, do Sr. Cabeça de Batata. Como vocês sabem, o Sr. Cabeça de Batata ele retira, né? Ele consegue tirar a boca, o olho, tudo dele, né? Nessa cena o Sr. Cabeça de Batata retira a sua boca e fica fazendo assim, ó. Na bunda, tá ligado? Uns gestos bem. Fica beijando a própria bunda. É, espero que as crianças tenham passado direto dessa mensagem subliminar. Porque não dá pra entender direito, né? Nem eu entendi, mano. Fica beijando a própria bunda. Símbolo satânico. Se você aí tá pensando que mensagem subliminar é só sobre sexo e essas coisas obscenas, você se enganou. Teoricamente, em vários filmes foram encontradas mensagens satânicas. Isso acontece muito nos filmes mais antigos da Disney, como por exemplo, Cinderela, Branca de Neve, Peter Pan. Às vezes não é nem a Disney, às vezes era os caras lá que animavam. Os desenhistas. E eu nem passava direto. É tão rápido, mano, que só foi descoberto depois de anos. O que é que apareceu o escrito ali mesmo? Você vai ficar lá verificando frame por frame? O mais famoso filme em relação a esses símbolos é o filme da Branca de Neve, quando o lenhador vai tentar matar ela e aí ela faz todo... Não, não me mate, não sei o quê. Aí ele não mata porque ela fez o... Ferro. Nada a ver, né? Nada a ver, né? Porque é o filme da... Que tá porra? Que isso? Caralho, a Bion passando. Cuidado com o satanismo aí, ó. Teoricamente, depois dela fazer esse símbolo, né? Com as mãos o lenhador se afasta e não deixa ir numa matarela. Ah, ela faz o símbolo. Porque é o roteiro da história, entendeu? Tô desanimado, não ia ser legal. Não é que ela fez isso, não. Mas que tem esses negócios no desenho da Disney, tem, né? Entendi, entendi. Ah, uma hora que eu vejo a fazer assim. Temos uma mensagem no filme do Aladim de 92 que poucas pessoas perceberam. O gênio da lâmpada fala a seguinte frase. Good teenagers, take off your clothes. Good teenagers, take off... Que significa, bons adolescentes tirem suas roupas. Não assim, mano. O gênio falando isso, pervertido. A fita que ele não fala, ele não é a fala principal da cena, mas ele fala de fundo, tá ligado? Aham. E aí, mensagem subliminar que as crianças devem ter ouvido. É meio estranho, né? O que que tá rolando ali? Gente, essas mensagens subliminar não mexem tanto e tal. Mas coisa que passa despercebido mesmo. Mas gênio, não é por isso que você tem que ficar falando essas coisas, né, mano? Filme pra criança. Você não pode ficar soltando essas paradas, induzindo os jovens a tirarem as roupas, mano? Não pode, pode estar errado. A Disney teve que até se defender. A respeito disso. E disse que a frase falada, na verdade, era... Come on, good kid. Take off and go. Dá a ver, mano? É, good teenagers, take off your clothes. Alice no País das Maravilhas. Bem diferente as frases. Não dá pra confundir. Você já deve ter ouvido falar que Alice no País das Maravilhas é um filme desenho que faz toda referência ao mundo das drogas. É como se ela estivesse alucinada sobre algum efeito de alguma droga. Um LSD, algo colorido, não sei o que. Psicodélico. O mundo de Alice é assim mesmo. Mas a mensagem subliminar que vamos falar aqui não tem nada a ver com droga. O momento que esconde algo é a cena em que o coelho entra dentro de uma toca. E o problema é que esse buraco parece familiar. Olha aí esse buraco. Tô louco. Parece um buraco, parece uma outra coisa. Um buraco de onde saem os bebês. Entente. Amigo, eu vou mostrar isso pra você aqui. A gente não vai nem falar nada, dá pra perceber o que o buraco tá querendo mostrar. Depende, na verdade, né? Se o filme é pra criança, se o filme é pra adulto... Tá errado. Não deveria fazer. Se o filme é pra adolescente, beleza. Se o filme é pra adulto, beleza. Cracha. Agora, pra criança, se botar umas coisas... Pra criança, é bizarro. Não tem nada a ver. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Da hora, da hora, da hora. Deixa seu like, se você ainda não deixou. Dê like, dê like. Tem nossas redes sociais aqui, ó. Lucas Marques, Dani Mouros. Siga eu lá na rede social e comente comentários subliminar. E vai lá no meu e comenta um emoticon do chifre. Legal, pra afastar os lenhadores da nossa vida. Vai que ele vem te matar e aí você faz assim, ó. E aí você... Vai embora. Um assalto, um assalto. Esse é um assalto! Não, que tá bom! Demorou, parceiro. A força demônio da Disney veio me atrapalhar. Tomar um tiro. Muito bem do braço. Então é isso, galera, esse é o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vai assistir os outros vídeos que tá saindo vídeo pra caramba. E também tem um plus, viu? Tá bom? Ficamos por aqui então até amanhã. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tem um que eu já tinha visto que era aquela do Buzz Lightyear. Já vi em algum outro vídeo alguém mostrando isso ali. Não lembro em qual vídeo que foi, mas eu lembro de já ter visto isso ali. Agora aquela do gênio do Aladdin falando... Então, adolescentes, tirem as roupas. Tipo, o criador tentou dar uma explicação falando que era outra coisa que ele tava falando, mas, tipo... Dá pra entender o que ele fala, tá ligado? Não ficou algo meio embaralhado que as pessoas podem ter confundido e entendido errado. Dá pra entender claramente o que o gênio tá falando. Então, não adianta tentar falar que ele disse outra coisa. Porque não disse, velho. E a frase que ele falou que é a certa não se encaixa com o que a gente ouve. Então, não. Não rolou essa explicação frajuta. Mas e você? Já tinha visto alguma dessas mensagens subliminares? Fala aí embaixo nos comentários. Então é isso, galera. Se vocês querem mais vídeos assim de curiosidades aqui no canal, mais vídeos do Você Sabia, deixa o like pra eu saber e comenta outros vídeos que vocês querem que eu assista. E não deixe de passar lá no meu canal da Twitch. Tá rolando live lá direto. Então segue lá pra não perder as próximas lives. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!